Aleluia, glória a Deus, abra sua Bíblia comigo, glorificado é o nome do Senhor, eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu não vou poder estar à tarde, eu vi só para o período da manhã, não vou me estender, eu sei que as mulheres estão lindas e maravilhosas ali, esperando, mas Deus tem uma palavra para nós, Deuteronômio capítulo de número 24, abra comigo, Deuteronômio 24 e o versículo de número 19, e continue com seu coração aberto, porque Deus já falou muito aqui, eu só vou colocar uma cerejinha ou chantilly no cafezinho que já foi servido, amém? A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 24 e o versículo 19, 20, 21 e 22. Quando no teu campo cegares, tua cega, e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe, em toda a obra das tuas mãos, quando sacudires a tua oliveira, eu quero que vocês repitem isso comigo, isso aqui é muito profundo, quando sacudires a tua oliveira, diga comigo, não tornarás atrás de ti, a sacudir os ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, quando vim de mares a tua vinha, não tornarás atrás de ti, a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faça isso, isso, diga comigo farinha, azeite e vinho, agora diga comigo palavra, unção e festa e alegria e aliança, aleluia, eu vim no meio do caminho dirigindo e eu disse, eu não estudei nenhuma palavra, não sei fazer esboço, eu não sei de nada, eu disse, Deus, o que que tu queres que eu fale para aquelas mulheres, nos minutos que eu terei para falar com elas, e eu pensei em falar de Ruth, eu pensei em falar de Estéria, eu pensei em falar de qualquer mulher, mas o Senhor me trouxe a memória, porque é o Espírito Santo que traz a memória, e eu disse para a Márcia, eu disse, você para aqui, para aqui um pouquinho que eu preciso só achar um versículo, e é isso que Deus quer que eu fale para aquelas mulheres naquela manhã, gostaria muito e já pedi para Deus, me dá esboço, que eu acho lindo quem chega organizado para falar, mas eu não sei, e eu tenho que reconhecer que talvez seja uma deficiência da minha parte, mas eu estava lendo isso aqui, a Bíblia vai dizer, ei, eu vou preparar para você uma seara grande, a seara que eu vou preparar para você não é pequena, e vai chegar a hora de você cegar nesta tua seara, você vai lembrar que você sofreu para semear, você vai lembrar que você sofreu para cuidar, até que chegasse a hora de colher os frutos, só que eu quero te dar um conselho, e conselho de Deus, minhas amadas e meus amados que estão aqui, conselho de Deus é para se guardar, o mundo diz assim, se conselho fosse bom, a gente, aleluia, vendia, mas agora a Bíblia diz também, vim de comprar e sem dinheiro, então eu estou vendendo esse conselho, compre sem dinheiro, diga para a tua amada, você quer pagar quanto pelo conselho de Deus, pode comprar e deixa guardado, você paga depois, ele vai dizer, você vai ter uma seara, e você vai saber quanto custou a tua seara, você vai saber, Cida Santos, quanto você investiu de semente na tua seara, você vai saber que tipo de semente você semeou na terra da tua seara, aí ele vai dizer, só que tem um porém, quando você cegar, quando você começar a colher, e você se esquecer de um fecho, o que era essa seara? poderia ser de trigo, quanto de milho, não importa, era a seara, vá que você esqueça, vá que no meio da correria, você olhe para trás e diz, epa, eu esqueci ali um fecho, e eu vou voltar para buscar, porque eu não posso ter prejuízo nessa colheita, quem faz algo para Deus, não tem prejuízo, ele deixa para trás e segue em frente, porque Deus está querendo abençoar os que virão após ele, você vai me ajudar, e eu vou pedir para você olhar várias vezes para tua irmã, nem que vire meme de internet, olha a cara que eu faço, quando o pastor manda eu olhar do lado, irmã, pode olhar com essa cara, não tem problema, pode olhar, não ligo não, aleluia, se você esquecer um fecho, daquilo que você colheu, porque quando nós estamos colhendo, a preocupação é, quanto eu estou investindo na minha seara, mas peraí, deixa eu ver se o que eu estou colhendo, vai pagar a conta da minha própria seara, e de repente você olha, você esqueceu um fecho, peraí, aquele fecho ali, dava para eu comprar mais um tanto de semente, mas o Senhor está dizendo, ei, tem estrangeiro, tem órfão, o que é estrangeiro? Pessoas que não falam a sua língua ainda, aleluia, pessoas que não estão familiarizados com o seu costume, pessoas que não estão familiarizados com a sua linguagem, olha para tua irmã, deixa o fecho para trás, irmã, para de fazer questão com o fecho que você esqueceu, a tua colheita, a tua seara, está abençoada, Deus está te prosperando, está vindo estrangeiro, mas ele vai dizer, que está vindo órfão, e quem é órfão? Órfão com 40 anos, que já sabe se virar, que já sabe cuidar da vida, esse aí você pode até deixar de lado, porque ele já aprendeu a se virar, ele vai dizer daquele que perdeu o pai, que perdeu a mãe, pastor Gélio, e que perdeu todo o apoio, porque pai e mãe, tanto espirituais, quanto pai e mãe carnais, quando a gente perde, você sabe o que é perder? Pai e mãe espiritualmente falando, é quando você tem todo o apoio, e de repente você olha e fala, mas cadê o pastor que me apoiava? Cadê o pessoal que falou que ia vestir a camisa e que ia me ajudar? Aleluia, aí o Senhor está dizendo, aproveita o fecho que esqueceram para trás, e faz a festa com ele, Talvez hoje minha querida, você esteja aqui, vivendo do fecho que esqueceram, mas não tem problema não, pega esse fecho, Aleluia, se você for inteligente, não coma toda a semente, semeie a metade e coma a metade, porque o Senhor te dará uma seara, e você vai saber, que você começou, a tua seara com o fecho que esqueceram, olha, que coisa tremenda de Deus, quantas vezes, deixam para trás um fecho, aí você fala assim, poxa vida, eu vou pegar esse fechozinho aqui, o que é que eu vou fazer com esse fecho? aí o Senhor está dizendo, é para a tua alimentação, eu fiz com que alguém esquecesse, para que você não morresse de fome, na terra da tua aflição, coisa tremenda, Aleluia, quantas vezes nós estamos andando no meio do caminho, e a gente fala, Senhor eu queria, colher os frutos, eu queria ter uma seara para abençoar, aqueles que virão após mim, mas o Senhor conhece o nosso coração, só sabe deixar para trás, quem já viveu de resto de seara, só sabe deixar para trás, quem valoriza o fecho esquecido, pegue a mão da tua irmã e diga, valoriza o que Deus está te dando hoje, ainda que seja pouco, porque a tua seara vai chegar, e você vai saber valorizar o que Deus está te entregando, coisa tremenda, deixa eu adiantar aqui, Aleluia, aí ele vai dizer, quando sacudires, a tua oliveira, a oliveira, minhas amadas, é um pezinho de azeitona, mas azeitona prensada, você tira o azeite para a salada, você tira azeite para a ferida, você faz muita coisa com azeitezinho, sabe, ele está dizendo, quando você se movimentar, e começar a cair um são para todo lado, ah meu Deus, quando você começar a mexer, e as coisas começarem a fluir, quando a prensa chegar, e você perceber que desce azeite, ai, Aleluia, você vai lembrar que um dia, chacoalharam, e deixaram cair as azeitonas, Aleluia, e ficou a azeitona nos ramos, sabe o que eu estou falando, você não estava ligada, você só era um ramo, naquela oliveira, mas ele é a oliveira verdadeira, e se ele é a oliveira verdadeira, tanto faz eu ser só um galhinho, eu estou ligada na oliveira, e se eu estou ligada na oliveira, tem azeite, tem um som, tem cura, tem milagre, quando sacudires, a tua oliveira, diga para tua irmã, para de querer, que os outros se sacudam, sacode você, sacode a tua vida, e deixa cair, sacode a tua vida, e faça a colheita das tuas azeitonas, nesta manhã, quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti, sacudir os ramos, irmãs, isso aqui é demais, isso aqui é algo tremendo de Deus, quando a gente sacode, a nossa oliveira, e percebe que Deus está, fazendo algo tremendo, na nossa colheita, ele está dizendo, eu vou dar um conselho, você já não está bem, por que que você tem que voltar, para sacudir os ramos, para tirar dos raminhos, aquilo que você, já colheu do pezão inteiro, olha para tua irmã rindo, e diz, deixa a irmã descobrir, que tem azeite na azeitona, é tão pouquinho, que ficou no galho, mas tem gente, que ele está tão cheio de Deus, que ele quer colher, tudo que ele pode, e ainda ele quer fazer assim, no raminho, o raminho está na cena ainda, ele não é um pé de oliveira, ele só quer as azeitoninhas, aí o pessoal vai lá e fala, peraí, Deus deu, foi para mim, não deu para esses galinhos secos, não, Deus deu, essa oliveira é minha, aí você volta e fala, peraí, tem um galinho, querendo aproveitar da minha oliveira, deixa aqui, eu vou puxar, aí o Senhor fala, quando sacudires, a tua oliveira não volta, deixa as azeitonas grudadinhas, nos ramos, porque o que você tem, é muito maior, tem azeite de sobra, na tua vida, deixa Deus usar a tua irmã, deixa Deus usar o teu irmão, sacode a tua oliveira, você mesmo, não espere que ninguém te chacoalhe, e o que sobrar desse azeite, vai ser para quem? Para o estrangeiro, aleluia, sabe o que é deixar para trás, e seguir em frente, Isa, o próximo Avivador, que não vai ser mais aqui neste local, aleluia, mas deixa aqui, os ramos da tua oliveira, aleluia, porque quando você for embora, vai chegar alguém, que vai saber, que aqui aconteceu um trabalho de mulheres, quando você não tiver mais força, de estar aqui com a sua oliveira inteira, vai ficar um ramo, e você não vai ter que voltar, só está acontecendo, porque foi eu que comecei isso aqui, você é a oliveira, e a sua oliveira tem azeite, para curar em qualquer outro lugar, deixa eu correr, porque eu não quero cansar vocês, só que vai dar um outro conselho, aleluia, glória a Deus, quando vim de mares, a tua vinha, não tornarás atrás de ti, rebuscá-la, irmãs, a nossa vida, nós temos, uma vinha, nós temos, e a nossa vinha, está em flor, nós temos, assim como o Senhor tem, a vinha dele, que também está em flor, nós também temos, e eu vou falar uma coisa, bem séria para vocês, e vou falar baixo, para não virar fofoca, para não criar contenda, as raposas, não querem os frutos, da nossa vinha, é mentira, que é isso irmão Vanille, elas querem, a flor, o que antecede, o fruto, aleluia, ela não está querendo, um trabalho consolidado, ela quer destruir, aquilo que ainda vai nascer, isso que Deus já te deu, já te deu, e pronto, acabou, isso aí, a raposa não quer destruir, diga para tua irmã, ela quer destruir, o que está para nascer, depois desse cheiro de flor, isso é coisa tremenda de Deus, o inimigo, ele não quer roubar, o que eu já tenho, mas ele quer impedir, que eu consiga, o que Deus tem para mim, que é muito maior, do que eu já conquistei, aleluia, isso é uma forma, de defender a nossa vinha, aleluia, e como é Vanilda, colocando muros, colocando cerca, fazendo o que, colocando cerca elétrica, irmãs, raposa não tem medo de muro, vou te falar uma coisa, você pode fazer da sua casa, um presídio, cheio de parede, trancando, raposa não respeita muro, sabe por que, aleluia, Neemias, quando construiu o muro, o que é que o outro disse, se passar uma raposa, derruba, raposa sobe no muro, sabe o que espanta a raposa, querido pastor, espinheiro, plante espinheiro, a sua volta, não seja tão aberta, coloca barreira, porque a tua vinha, está em flor, e você vai ter, uma grande colheita, nesta vinha, sabe qual é o nosso mal, aleluia, deixar as pessoas, entrar para ver, a nossa vinha em flor, aleluia, sabe o que é vinha em flor, é uma vinha, que ainda não deu frutos, porque quando você tem uma vinha, aí o Senhor vai dizer, ei, você já tem a vinha, a vinha eu já te dei, então não se preocupa, colhe os frutos da sua vinha, e se sobrar, algum cachinho de uva, não volte para rebuscar, não volte para fazer o repasse, não volta, deixa para trás, o que passou, passou, o que você colheu até aqui, agora é daqui para frente, eu vou pedir para você fazer uma coisa muito boa, aleluia, faz para tua irmã, para, olha para frente, aleluia, deixa para trás, o que ficou para trás, que outros peguem, que outros se alimentem, que outros vivam, o que eu vou viver, é daqui para frente, porque o Senhor já me deu, muito mais do que eu esperava ter, Ele já me fez, muito mais do que eu merecia, te alegra com a vinha que você tem, meu amor, aleluia, as suas caixas estão cheias de uva, aleluia, o que você deixou para trás, não é nada, mediante ao que Deus está te dando, o que ficou para trás, é o que na nossa vida, o que ficou para trás, na vida da Vanilda, foi um divórcio traumático, que todo mundo olhava, o que eu posso aprender, com uma mulher que é divorciada, que passou pelo divórcio, nada, eu estou deixando para trás, eu não vou voltar, para rebuscar nada na minha vinha, o que ficou, vai servir de experiência, para os que estão vindo, para não passar pelo que eu passei, para não viver o que eu vivi, eu estou seguindo para frente, porque o que eu já colhi, é o suficiente para me manter de pé, sabe o que é rebuscar pastoras lindas? É você não se contentar com o que Deus está fazendo, e voltar para reaver, e voltar para revisar, e o Senhor está dizendo, pare de revisar o que você deixou, para trás, eu sinto muita presença de Deus, aqui neste lugar, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver, eu tenho que refazer, aquilo que eu deixei no passado, e o Senhor está dizendo, ei, não volte para rebuscar nada, nem o fruto, nem a flor, nem a vinha, nada, pega, está vindo gente depois de você, você vai ser exemplo, se você andar para frente, começou a andar para trás, mais amiga, não vai ser abençoado, esse aqui é o conselho para nós, que vamos sacudir a nossa oliveira, que vamos deixar cair um som, agora eu tenho um outro conselho, isso aqui eram os três primeiros conselhos, mas, tem mais dois aqui, que eu tenho que te dar também, quando entrares, é no capítulo 23, eu queria que você acompanhasse, aleluia, 23 e 24, sabe o que está dizendo, pastor Gelo, quando entrares, aleluia, na vinha, do teu próximo, comerás uva, conforme o teu desejo, mas não as forais no teu vaso, aí eu disse, como assim Senhor, aleluia, se eu entrar na tua vinha, que eu mate a minha vontade, que eu mate o meu desejo, de se alimentar com os teus frutos, mas eu não posso pegar o meu vaso, sem ordem do dono da vinha, e encher o meu vaso, e levar para casa, você tem o direito de entrar, e matar a tua fome, pega a mão da tua irmã, aproveita e mata a tua fome, nesta manhã, essa comida é só agora, essa comida é para agora, aproveita, pega, pega o que Deus está te dando, aqui nesta manhã, pega, come, mata o seu desejo, seja edificada, seja cheia de alegria, entra, a vinha está aberta, quem quiser pegar, pode pegar, mas pega para valer, se encha, se encha, até te fartar, e olha o que vai dizer gente, no 25 do 23, essa aqui eu gosto, quando entrares na seara do teu próximo, tomarás as espigas com as mãos, mas na seara do teu próximo, não meterás a foice, isso aqui não é mensagem de conferência de mulher, só que nós somos as mais carregadoras de foice, somos nós, nós gostamos de carregar foice, porque nós gostamos de dizer, eu acho que, não sei não, meu espírito não bateu, ô irmã, o seu espírito, o que é esse espírito que não bateu, que eu nunca entendi, porque se você tem oliveira, porque se você tem vinha, porque se você tem seara, o seu espírito não anda batendo por aí não, você é mulher de Deus, você é cheia de Deus, você sabe o valor de uma semeadura, quando entrares na seara do teu próximo, tomarás as espigas com as mãos, sabe por quê? O que sobrava, era para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, mas se o estrangeiro entrasse, na minha seara, aleluia, e ele olhasse, e não tivesse nada no chão, ele tinha que sair, com a mão vazia, se ele entrasse, na minha seara, e não tivesse nenhum fecho esquecido, ele tinha que sair de mão, vazia, mas aí tinha uns engraçadinhos, olhava, e via que o dono não estava, ele vinha com uma foice, e disfarçadamente, e fazia isso aqui, aí chegava como quem não queria nada, tem umas espiguinhas que sobrou aqui, mentira, colocou a foice na seara do irmão, isso que eu vou falar é tão sério, é tão sério, para de colocar foice na seara dos outros, para tirar proveito, para de parra, chora-me-caça, ai meu Deus, ô Isa, tu é pregadora, e eu tenho uma foicinha na minha mão, mas eu também quero pregar, eu quero pregar onde você prega, vai ter um congresso, estão aí, estão em dúvida, leva a Vanilda, ou leva a Isa, ô irmã, pera aí um pouquinho, tchuc, 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 aleluia, vocês já entenderam, aleluia, faz assim para eu ver se a sua mão está livre mesmo, ah, olha para tua irmã, eu digo assim, olha irmão, eu estou desarmada aqui, eu estou desarmada, eu não trouxe foice para passar na tua seara, porque o dono da seara está de olho na Vanilda, o dono da seara está de olho na Isa, o dono da seara está de olho na tua vida, ai meu Deus do céu, eu não vou cansar vocês minhas lindas, eu já estou quase terminando, aleluia, tomarais as espigas com as mãos, viu Isa, se você for numa seara grande, dá uma indicadinha, sabe o que é pegar a espiga com a mão, aleluia, é você olhar e ver que ela tem uma seara grande, e ela disse, eu não vou atender essa agenda aqui não, Sida, porque eu estou com essa seara tão grande, mas eu tenho alguém que pode, é o órfão, é a viúva, ala, sora becai, é o estrangeiro que está vindo depois de mim, porque o Senhor me deu uma seara grande, eu não preciso meter a foice, na seara de ninguém, para que eu consiga me alimentar, para que eu consiga me sustentar, porque o meu Deus me confiou, algo muito maior, do que colocar foice, na seara da minha irmã, está sabendo? Aleluia, oi irmã, eu estava querendo trazer, a irmã Cida Santos, para pregar, na minha conferência, você sabe me dizer alguma coisa, eu fiquei sabendo, que a Cida fez redução de estômago, que ela está vaidosa, que tocou o cabelo de loiro, você sabe me dizer alguma coisa, irmã, virou uma treva, Cida Santos, traz ela não, não tem palavra, irmã, é só movimento, ai meu Deus, a foice, a foice é quase igual, aquela da morte, mas não é, a nossa é meia, para disfarçar, porque a morte, ela tem uma que é mais, lembra, o símbolo da morte, não é mais redonda, agora a foice, para colocar na seara, ela é só meia, para não confundir ninguém, para a pessoa não ficar com medo, calma que eu não vou te matar, isso aqui é só uma foice, de passar na seara dos outros, pode ser meia, pode ser inteira, você é mulher de mãos ungidas, de mãos abençoadas, sem ira e sem contenda, que Deus levantou para abençoar, aproveita e abençoa, essa linda que está do teu lado, diga seja abençoada, seja abençoada, se depender de mim, você vai para frente, entra na minha seara, pegue as espigas, porque o Senhor me ensinou, deixar para trás, eu queria estar com voz para gritar, porque eu acho bonito, pregadora gritar, acho bonito, quando elas dão, aqueles rasgantes, uma eu já tenho a voz rouca, eita Deus, eu acho bonito, mas daí eu não grito, irmã, não traz a Camila Barro não, ela grita demais, as mulheres não querem mais ouvir pregação, de gente gritando, as mulheres querem aquela coisa mais clássica, de igreja batista, sabe assim, as mulheres estão cansadas, de mulheres que querem pregar com muita eloquência, o que é que eu estou fazendo? ai o Senhor está dizendo, ô Vanilda, ai meu Deus do céu, cuida da tua seara, cuida da tua vinha, cuida da tua oliveira, aleluia, tem gente que sabe balançar, a oliveira, mas tem gente que só sabe pegar a azeitona do ramo, pastor, tem gente que sabe movimentar a oliveira, e é só azeitona caindo para todo lado, eita glória a Deus, mas tem gente que ela vai devagarzinho e fala assim, eu vou ficar com o raminho, porque eu nem tenho força para chacoalhar mais a minha oliveira, aleluia, você sabe porque Deus tem tanta preocupação com essa classe aqui, órfão e viúva e estrangeiro, é por causa desse projeto, pessoas que não falam a sua língua, ai porque não falam a sua língua, existem países que tem uma paciência, aleluia, os americanos, fui para os Estados Unidos, eu não falo quase nada em inglês, mas ai eu falo uma palavra certa e 10 errada, ai é sorry, não entende, ai ela vai ter uma paciência, ela vai me ensinar, nessas idas e vindas, eu já aprendi a falar melhor do que se eu tivesse entrado em uma escola, agora tem crente dentro da igreja, tadinha, para chegar onde eu estou vai demorar, não sabe Bíblia, não lê Bíblia, não come Bíblia, claro que não, ela é estrangeira, está chegando agora, está chegando agora, diga para tua irmã, tenha paciência com quem está chegando agora, tenha paciência com a Ruth, tenha paciência com a Ruth que está chegando, ela está vindo da terra dela, aleluia, a Ruth está chegando, humilhadinha, porque ela não sabe direito os costumes da terra que ela está indo, olha irmã, faz favor de tirar essa calça, porque na minha igreja só usa saia, ai é que eu não sabia, aleluia, tem estrangeiro chegando na tua seara, aleluia, ele fala outra língua, ele fala a língua do mundo, Ele não tem essa intimidade que você tem, ele não é fluente com Jesus, ele não sabe, mas ele está chegando, ele está chegando, então tenha paciência, ou a vontade de gritar e não ter voz, vem chegando a Ruth e ela não sabia falar, ela tinha aprendido com a Noemi, mas sabe quando a pessoa fala e fica com sotaque, o que você vai querer nesta manhã, você olha e fala, você é de outro país? sotaque é outro, o costume é outro, veio do México, gosta de coisa apimentada, de coisa ardida, aí você gosta só de coisa agridoce, aí a pessoa fala, é que eu não estou acostumado, não estou acostumbrado, comer coisa doce, dulce, me gusta de coisa mais caliente, aí você fala assim, é o que eu tenho para te servir, pronto, acabou, irmã, joga uma pimenta, agrada o estrangeiro, aleluia, faz algo novo, coloca um turbante, tem africano chegando, dança um pouquinho, para com essa preocupação, tem estrangeiro vindo colher na tua seara, profetiza aí para tua irmã, está preparado para receber os estrangeiros, larga para trás primeiro, desapega, deixa fecho ficar, deixa cair a azeitona, deixa a Oliveira chacoalhar, Deus tem coisa grande para fazer na tua vida, sabe o que acontece quando você abre a tua seara, para quem está chegando, aleluia, para quem ainda não tem a experiência que você tem, primeiro, Deus ama essa classe de viúva, tem viúva aqui? não sei se tem, mulherato casada, tem, tem umas viuvinhas aí no meio, perdidas aí, nós vamos achar elas já já, a viúva quando ela estava mais velha, ela não podia mais trabalhar, ela tinha que viver de esmola, ela tinha que viver de resto, e ela não podia nem ir buscar, alguém tinha que levar, eu estudei sobre isso, se ela fosse velha, tinha que arrumar alguém para sustentar ela, aleluia, glória a Deus, aí Deus inteligente, prepara umas viúvas mais novas, para andar junto com as viúvas mais velhas, aleluia, para dizer, fica em casa, tu não pode colher, eu sou estrangeira, não sei falar direito a língua, mas eu sei me abaixar para catar espiga, então, fica aí, que eu vou fazer o que você não pode fazer, você não sabe, mas eu sei, aleluia, glória a Deus, pergunta para tua irmã, você sabe, ou quer ficar sentada? a Ruth vai entrar na seara, vai catar espiga com a mão, e o Boaz vai dizer assim, finge que caiu, eu sei que ela não vai meter a foice, mas vamos deixar cair umas aí, para ela catar mais, irmãs, ai meu Deus do céu, olha para tua irmã rindo agora, finge que caiu, deixa para trás, finge que esqueceu, você não esqueceu, mas o seu coração é bom, ai meu Deus, você sabe que tem um fecho lá, mas o seu coração está tão tomado pela oliveira, que você fala, eu vou deixar, porque Deus já me deu tanto, eu não vou fazer questão desse fechozinho que eu esqueci, o Boaz vai dizer, deixa cair mais, tem coisas assim, daqui a gente sabe que a gente não tem condições, e a gente sabe que a pessoa está fazendo, para que a gente tenha sustento, mas o Senhor está conhecendo, está vendo o coração de Boaz, e está vendo o coração da Ruth, a Ruth não sabe que ele está deixando de propósito, você não sabe que tem gente esquecendo o fecho de propósito, você não sabe que tem gente chacoalhando a oliveira, e não voltando para rebuscar, não é porque ele não quer, é porque Deus está dizendo, deixa para quem está vindo, deixa para quem está chegando, deixa para quem ainda não tem, deixa para quem está chegando, vou finalizar, gente, eu gosto de falar, Deus coloca um breque em mim, ainda bem que eu não tenho voz de pregadora, e estou rouca, porque agora eu quero pregar e cantar, aleluia, agora é a Deus, a Isa também quer cantar, aleluia, aí sabe o que acontece? Ela vai catar as espigas, que ela acha que, meu Deus, hoje está bom, olha quantas caíram no chão, caiu nada, Deus está te dando providência, minha filha, tira, tem gente que está fingindo, que não está percebendo, está pagando adiantado, está devolvendo o que você nem pediu para devolver, Deus está fazendo algo tremendo, para te honrar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome, para valorizar o seu trabalho, para dizer, continua fazendo, porque eu sou na tua vida, eu estou vendo a sinceridade do teu coração, e eu sei muito bem com que propósito você se levanta, olha o que vai acontecer, deixou cair as espiguinhas, aí a noite, chama aquela moça ali, aquela lá, quem é aquela lá? Aquela lá é a Nora da Noemi, chama ela aqui, dá um pedaço de pão, que dá pedaço de pão, o que é filho? Você está achando que, quem trabalha para mim, come pão seco? Olha, pega o pão, e Deus me deu uma revelação, vou abrir um parênteses aqui, pega o bocado do pão, e molha na onde? No vinagre, eu vou contar essa revelação para vocês, eu nem ia contar, eu nem ia deixar cair, mas vou fingir que esqueci, vou contar para vocês, eu estava lendo a Bíblia, e eu li esse negócio, molha o pão no vinagre, e eu disse, ué, molhar pão no vinagre, aí eu fui pesquisar, molhar pão no vinagre, era a maior honra, para quem estava sendo convidado, para sentar a mesa, lá no Calvário, Jesus falou isso comigo, na minha casa, quando ele disse, eu tenho sede, o pai disse, o meu pão não molha em água não, molha esse pão aí no vinagre, porque a minha noiva merece honra, e a gente com dó de Jesus, Deus falou isso para mim, nunca vi ninguém falar, Jesus contou para mim, eles queriam molhar o meu pão com água, e eu disse, a minha noiva vai ser honrada, molha com vinagre, molha com vinagre, e dá para a minha noiva, levanta a sua mão e adore a ele, o pão foi molhado com vinagre, noiva, diga para tua irmã, você é honrada, o pão que Deus nos deu, foi molhado com vinagre, Deus é tremendo, molha o bocadinho dela, e serve ela com vinagre, aleluia, o que Jesus vai fazer com a igreja, quem deixa as coisas para trás, pastor Jesus, aleluia, e valoriza a seara que está à frente, aleluia, glória a Deus, além de ter pão molhado no vinagre, aí vai lá deitar nos pés, que a gente canta né, aos pés da cruz, aí a gente deita, não liga não de deitar nos pés da cruz, aleluia, daí o dono da seara, o dono, o dono, vai olhar e vai falar assim, eita, senti um negócio tremer aqui, apaixonei por ser viu, aleluia, vai casar, com a Ruth, aleluia, e a Ruth vai ter filho com ele, o nome do filho da Ruth vai chamar adorador, adoração, seja o que você quiser, aleluia, só porque ela entrou na seara do próximo, e fez o que? Não, tirou a foicezinha da mão, ela veio colhendo, o que lhe sobrava, e quem entra na seara do próximo, e colhe o que lhe sobra, presta atenção, isso aqui é para fechar mesmo, colhe o que lhe sobra, com alegria, aproveita a oportunidade que lhe dão, independente de ser pequena, grande, média, mas ele abraça com alegria, aleluia, e olha para o que Deus lhe deu, disse, eu vou voltar para casa, porque o que eu recebi, daí sobra, para mim, e para quem ficou, vou repetir, porque isso aqui é tremendo, quem não mete a foice, na seara do próximo, ele volta para casa, aleluia, levando a recompensa do seu trabalho, ele volta para casa, aliançado, aleluia, volta para casa, para gerar frutos, ele volta para casa, para gerar frutos, que vão permanecer, para sempre, se coloque em pé, nesta manhã, aleluia, nesta manhã, se por acaso, você estava com uma mãozinha na foice, e mano, vamos ser hipócritas, eu coloco a mão na foice, de vez em quando, eu tenho uma foice, é que eu evito usar, mas se eu quiser usar, minha foicezinha, mas eu sei que não vai me edificar, e eu sei que quem vai perder, sou eu, de duas em duas, olha, e pega uma bem no olho, da outra, aleluia, pode olhar, os homens, tem mais dificuldade, olhar no olho, assim, é difícil, eita, aleluia, olha para tua irmã, você não precisa, usar a foice, você não precisa, falar mal de ninguém, você não precisa, denegrir a imagem, de ninguém, aleluia, porque o que Deus te deu, é tão grande, você nem vai ter tempo, de cuidar do que Deus te deu, aleluia, dá um abraço, na tua irmã, nessa linda, profetiza, sobre a vida dela, uma seara, protegida, uma vinha, cheia de espinheiro, onde nem raposa, e nem raposinha, pode entrar, profetiza, para ela, uma vinha, cheia de frutos, cheia de alegria, vai chorar, profetiza, uma oliveira, cheia de azeitonas, transbordando, um são, deixa Deus, tomar tua boca, você que é profetiza, você que é profeta, nós vamos cantar, viverei milagres, e você vai viver, milagres de Deus, você vai ser cheia, da glória de Deus, olha, tem irmã, deixando a azeitona, cair do teu lado, e você não está vendo, tem irmã, que está derramando azeite, aproveita, tem irmã, que está tão cheia, está tão cheia, que a vinha dela, está transbordando, rabachore, carrandaz, ribicharrandalachori, anda na macarrandaia, você está do lado, de uma mulher, cheia de um são, aleluia, Jesus caminhava, em meio a multidão, estava ali, à beira do caminho, então, a mulher, que há doze anos, padecia, de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo, que tinha, com a medicina, mas soube, que naquele dia, passaria, o todo poderoso, homem de Nazaré, Jocão, De Jesus e o milagre acontecer Milagres, que verei milagres Cantarei milagres Porque sou tu, eu O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Sobeu as milagres Entrou com os discípulos lá em Naim Se deparou com o funeral E uma mulher que ali Havia enterrado o seu marido E agora o seu filho No que me quere A água pronta já estava E os covelhos prontos para o enterro a lhe fazer Só não sabia que o enterro Naquele dia não iria acontecer Jesus no funeral então mandou parar Pocou o esquife, o morto mandou levantar O jovem ali perto o que ressuscitou E a voz de Deus vem do Brasil Começou glorificar Milagres, que verei milagres Cantarei milagres Porque só Deus fez Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Seja curado Seja renovado Todo enterro Antes de esquecer o que o seu lado Ombro a fim da conta Tua família e Tua casa Projeto dos pecados É com ser doce quebrados O laço de morte E a Tua terra agora Toda enfermidade Toda maldição foi quebrada Lá na cruz Receba o Teu milagre agora Em nome de Jesus Milagres Viberei milagres Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus fez Só Deus fez milagres Milagres Aleluia A CIDADE NO BRASIL